Olá, hoje vamos refletir um pouco sobre livro. Escolhi como título dessa fala, é um título que eu emprestei de Marcia Grossman, de um livro dela que eu acho fantástico, que se chama Como Te Leio, Como Te Livro. Para mim essa é uma metáfora perfeita para designar como é que a gente deve ler, literalmente comendo. Da mesma forma que eu como um alimento e uma vez ingerido, alguma coisa eu vou aproveitar dele, sendo o alimento bom ou ruim não interessa, alguma coisa fica. Assim é o livro. Cada vez que eu leio um livro, que eu ingiro, que eu como, alguma ideia, alguma reflexão boa ou ruim não interessa, vai ficar, vai ficar em mim e vai fazer com que eu cresça, melhore, piore, enfim, depende do que seja. Então, com esse título, Como Te Leio, Como Te Livro, nós vamos refletir um pouco sobre a questão da leitura. Não importa se o livro é antigo, se é atual, no momento que eu abro esse livro, as ideias brotam, entram, fluem. Há uma energia que vai me contaminar. E no mundo da literatura infantil, essa pluralidade de opções são muitas. Nós temos muitas, variadas opções de leitura e cada vez que lemos, que a criança lê ou alguém lê para ela, alguma coisa fica. Alguma ideia desperta uma emoção, um sentimento, um aprendizado, não interessa. Alguma coisa entra, da mesma forma que o alimento. Eu gosto bastante desse autor, Marcelo Xavier, num livro dele chamado Asa de Papel. O tempo todo, nessa obra, o personagem principal, o protagonista, onde ele vai, onde ele está, ele está com um livro, um livro em mãos. Quando ele está sozinho, quando está na multidão, na praia, em qualquer contexto, ele sempre carrega um livro junto. E, literalmente, o livro acaba sendo nossas asas. Então, ele chama Asa de Papel, aquilo que vai te propiciar que você roe. Na penúltima página do livro, ele diagrama o seguinte texto. Quando quiserem fazer você de bolo, é o texto, com uma imagem de uma TV, e ele finaliza o livro após essa... Essa frase, com uma imagem que pega as duas páginas do livro, toda em azul, num contexto que lembra céu, e o personagem, literalmente, voando, e as asas são do papel, são um livro. E ele diz assim, então, quando quiserem fazer você de bolo, leia um livro. Tem uma metáfora bonita, um texto muito interessante, para a gente refletir e pensar. O que é um livro, na vida de uma criança, um cidadão comum? Ezra Pound trabalha com o conceito de literatura, e ela diz o seguinte, que literatura é linguagem carregada de significado até o máximo grau possível. Ou seja, o mínimo de palavra, às vezes, pode ter o máximo de significação. E para ela, literatura é a novidade que permanece novidade. Não interessa se o livro foi publicado ontem, ou há 200 anos atrás, ou há mil. Se é arte, ela é atual e permanece novidade. Porque a arte é atemporal, ela não vence. E o bom texto, o texto literário, ele também permanece novidade. Porque a sua linguagem é carregada até o seu máximo grau possível. E é isso que importa e é isso que interessa. Esse texto eterno. E uma grande estudiosa da literatura infantil, Melino Baes Coelho, ela diz que literatura infantil é, antes de tudo, literatura. Ou melhor, é arte. Fenômeno de criatividade que representa o mundo, o homem, a vida, por meio da palavra. Fundos sonhos e a vida prática. O imaginário e o real. Os ideais e a sua possível e impossível realização. Então, vamos pensar esses livros para as crianças como literatura, como arte, como arte da palavra, como algo que permanece, como algo atemporal e que vai ajudar na formação desse cidadão. Porém, quando eu vou ler um livro, em especial um livro para criança, eu levo sempre em conta o texto, a ilustração e a diagramação. É um todo, é o conjunto desse todo que eu tenho que olhar, que vai me dizer o quanto esse objeto livro é artístico, ficará. Normalmente, o livro nasce pelo texto. Depois ele é ilustrado. E aí vem o trabalho final da diagramação, que é feito nas editoras. E quanto mais bem diagramado, melhor, mais bonito, mais interessante. Não necessariamente que ele nasça nessa ordem, porque ele pode nascer começando pela ilustração e depois passar para o texto. Raramente isso acontece, mas pode acontecer. E quando eu vou ler ou ensinar a ler, eu devo levar em conta esses três quesitos. Texto, ilustração e diagramação. Se eu só olho o texto e só valorizo o texto, eu estou desprezando todo o potencial aqui da imagem que pode ir muito além do que está no texto. A diagramação bem feita vai ser um chamariz para que esse livro saia da estante, seja atraído pelos dedinhos do leitor. Um escritor que eu gosto bastante, e quem não leu, quem não conhece, é Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll. Um escritor inglês de 1832 a 1898. Nessa obra-prima dele, a personagem principal, Alice, tem a seguinte narração, o narrador diz o seguinte. Alice estava começando a ficar muito cansada de estar sentada ao lado de sua irmã e não tem nada para fazer. Uma vez ou duas, ela dava uma olhadinha no livro que a irmã lia, mas não havia figuras ou diálogos nele. Para que serve um livro, pensou Alice, sem figuras nem diálogos? Esta frase, a época que ela foi escrita por Lewis Carroll, muito antes de 1900. Naquele contexto, ele já percebeu que para a criança, um livro tem que ser diferente. Tem que ter diálogo. A criança tem dificuldade em ler longos textos descritivos apenas no discurso indireto. Ela precisa do diálogo, das frases, do discurso direto. E aliado a imagens, esse texto vai ficar muito mais interessante, muito mais bonito. Então, olha que não é de hoje que se pensa em literatura para criança que ela tem que ser diferente, ela tem que ser melhor. Peguei desse autor duas edições que eu tenho em casa. essa antiga que está já surradinha, olha aqui pela capa quase destruída de tanto ser manuseada. E uma recente que foi publicada pela Pubfolinha de Alice. Duas versões bem diferentes. Essa da Pubfolinha é um livro com efeitos pop-up. Cada vez que você abre uma página, as coisas saltam. São maquetes que pulam na sua frente. Nessa cena, nós temos Alice e o Chapeneiro no Chá da Tarde. Essas mesas, xícaras aqui, a foto não traduz tudo o que tem na obra. Mas é belíssimo. O texto está aqui do lado, já gramado, encaixado. Você vai lendo, vai abrindo. Nessa cena aqui, a cena final lá da rainha cortando a cabeça, de todos que são cartas de baralho, né? Então, você tem uma maqueta enorme que salta, pula. Então, se a gente comparar aquela primeira edição com a mais antiga que eu tenho e deixar a antiga e esse novo numa estante, com certeza as crianças serão atraídas por essa, pelo colorido e pelos efeitos pop-up, por efeito maquete que tem. Então, vejam o quanto a diagramação é importante, ela valoriza o livro. A mesma obra. Mas essa versão tem mais chance de sair da estante, da biblioteca. Ou mesmo na hora da compra de um livro dessa forma. Porque atrai. Então, as editoras perceberam que elas precisavam inovar e muitos clássicos, vários, estão sendo reeditados nessa perspectiva, nessa valorização da diagramação. Que isso deixa o livro, de fato, muito interessante. La Jolla e Silberman, já em 2017, elas questionaram isso. Que não é mais possível falar do livro com segurança, já que novas tecnologias impuseram outros formatos de materiais novos de produção e circulação. Distintas maneiras de leitura, restaurando, em muitos casos, as relações entre comunicação, corpo, voz, olhar, gesto. Uma questão que se apresenta para as autoras. que, consequência, a pluralidade de suportes pode trazer para a literatura. Então, desde o advento do computador, nós temos percebido uma avalanche de possibilidades, de livros diferentes, que não existiam no passado. Você abre um livro, toca uma música, abre outra página, outra música, uma melodia para cada parte. Em Mágico de Orson, a gente encontra isso. Então, são efeitos, são estratégias de composição, de organização, de colagem, de montagem, que mudaram o jeito tradicional de ler. Então, as autoras já apontam para essas mudanças, porque as editoras têm que se atualizar, pensando que essa criança é uma criança da era do computador, da imagem, e que o livro precisa ser atraente. E nessa linha, a gente vê o quê? Há bastante tempo, já nós temos e-books sendo produzidos. O que é um e-book? É um livro eletrônico. Mas será que o livro, o e-book, se popularizou? Infelizmente, ainda não. Até porque, a gente diz, ah, todo mundo tem acesso à informática, nem todo mundo tem. E ainda, particularmente, acho que o e-book está caro, porque se eu tento comprar uma obra recente, nova, um lançamento, que tenha na versão e-book e na versão impressa, o e-book vai dar uma diferença aí de uns 10 reais, 15, pela última cotação que eu fiz de um livro que eu queria. Entre economizar 10 reais e ter o meu livro na estante, eu prefiro ainda o livro do papel. Ainda gosto do papel. talvez pela minha geração serviu mais antiga. Mas ele ainda não se popularizou. E muitos escritores lançam seus livros e não lançam no formato e-book. Então, talvez isso seja um caminho aí na sequência, mas ainda, ainda é minoria. Os hipertextos, e-book, porque o que? De e-book, você teria a possibilidade de ter um livro com campos inexplorados, com mistura de gêneros, que é o que eles chamam de fanfiction, que é você pega um fragmento daqui, outro de lá, monta a cópula, põe uma música, uma coisa despenca, outra pula, outra salta, dos efeitos da computação mesmo. que seria um bom aleato. Mas ainda é bem incipiente o acesso às obras literárias via internet. E raro efeito a difusão e, consequentemente, a aquisição de versões digitais de livros de autores brasileiros. Então, nesse caminho, ainda o que predomina na literatura infantil são os livros impressos com toda aquela característica bonita, cada vez eles têm menos mais interessantes. Grandativamente, nós temos visto hipertextos na área acadêmica, textos teóricos, mas ainda os textos artísticos, os literários, ainda são incipientes na versão e-book. E parece que as pessoas ainda não estão se dispondo a comprar e-book para a criança. Então, tem poucas opções. Quem não assistiu, quem não leu O Labirinto do Fauna, façam isso. Esse é um filme belíssimo de um mexicano chamado Guilherme Del Toro, que estreou no cinema em 2006. Foi, assim, altamente premiada essa obra cinematográfica, o filme é lindo, é forte, muito forte. e agora, somente em 2019, o roteirista, o criador do Labirinto do Fauna, convida a Cornélia Delfanck, uma alemã, para transformar o filme em livro. No início, ela relutou, mas como? O filme é... não tem o que tirar. O que eu vou escrever? Só vou recontar? Mas ela não queria apenas recontar. Então, lendo o livro, a gente percebe algumas características, alguns capítulos, a mais do que tem no filme. E foi uma obra premiada, agora em 2020, pela Cátedra da Unesco, da PUC do Rio de Janeiro, de leitura. Mas, tanto assistindo, quanto lendo, vocês vão ter o quê? Uma obra que é um... uma impactante ode ao poder das histórias. Por quê? O filme, o livro, ele é um contexto de guerra, na Espanha. Uma personagem, Ofélia, ela tem 12 anos, é a personagem principal, e ela precisa ir com a mãe grávida, com o fim de mundo, lá numa selva, onde está o marido da mãe, comandando lá, caçando os rebeldes ainda. E, para ela, é um mundo terrível, estranho, mas ela lê. E o leitor vai sendo confundido no meio do filme, no meio do livro, até que ponto é real ou é ficcional o que está acontecendo nesse mundo paralelo que eu quero. Porque é tão forte o poder de dos livros na vida dela, que ela só sobrevive, encontra alguns no sentido, alguma razão de ser nesse mundo caótico, graças aos livros. Então, aqui você vai perceber esse ódio ao poder das histórias, como é que Ofélia sobreviveu nesse mundo de guerra e como a literatura e como a literatura ajudou. E é tão forte porque tem momentos que você não sabe mais, você acredita que está acontecendo aquilo. O mundo da fantasia que se passa na imaginação de Ofélia, mas você vai vendo tão real quanto é para ela. Então, também é um material que nos faz pensar o poder das histórias, o poder do livro nas mãos de uma criança. E outro que é muito bom nesse aspecto chama-se Na Terra do Livro. É do escritor e nocedor Kim Buchholz, uma tradução da Claudia Walcanti, da Panda Books. Também é um livro que foi publicado em 2019 e premiado em 2020. Nessa obra, nós vamos perceber todo o talento desse alemão formado em Belas Artes em Munique e que é considerado lá como um dos mais renomados ilustradores do país. Nessa obra, o objeto livro é ilustrado nas mais diferentes e criativas maneiras com o propósito diferenciado no sentido literal, no sentido denotativo. Nós temos a representação do livro, ele é usado para ilustrar como se fosse como um edifício, como uma plataforma, um cavalo, um guarda-chuva, um palco, um caixão mortuário, um binóculo, uma caixa de mudas e plantas, casa, arquivo, cama, cobertor, enfim, de N possibilidades diferentes do sentido literal. E o artista, o ilustrador, ele usa tons diáfonos que possibilitam a passagem da luz sem prejuízo nenhum na percepção das formas, dos objetos que ora bem como translúcidos, ora como transparentes e o livro se torna uma obra de arte. Observem na sequência que eu quero mostrar algumas imagens para vocês o quanto isso é forte. E já na contracapa dessa obra, o leitor é convidado a adentrar e descobrir quantos sonhos, devaneios, aventuras, descobertas habitam a terra dos livros. a emoção ao se deparar com expressões nunca ouvidas, o encontro com outros mundos possíveis ou o desvendar de enredos incríveis. O que será que cada leitor encontra quando abre um livro? Essa pergunta aqui, na contracapa do livro, imediatamente nos faz pensar. Então, nem todos vão encontrar a mesma coisa? Não. porque vai depender do meu referencial de leitura, do meu conhecimento de mundo, da minha experiência de viagens, de leitura, de cinema, de arte, de um modo geral. Quanto mais eu tenho essa abertura no meu universo intelectual, mais coisas eu posso ver de um outro que poderá não ver. De repente, você vai ver muito mais do que eu. então, o que cada um encontra quando abre um livro pode ser diferente de si. É óbvio que se está escrito que o menino chutou uma bola, eu não vou imaginá-lo chutando uma lua. Não tem coisas óbvias. Mas o meu referencial vai permitir que eu perceba os intertextos, as interferências que esse artista, que esse escritor, que esse ilustrador trouxe para a obra do conhecimento do mundo dele. E eu só percebo isso se eu também tenho esse referencial. Observem uma das imagens do livro. As fotos não são grande coisa porque o livro ele é todo nesse tom de álcool que lembra um chuvisco, cinza, ali lá, azulzinho, todo trabalhado com efeito de luz e sombra, a luz penetrando. Mas o que eu quero que vocês observem e destaque aqui, olha. observem que o edifício onde está entrando um senhor de capa preta é um livro. Aqui, escondida, na parte mais escura, na sombra, tem uma mulher que acaba de presenciar uma cena, uma cena de um crime. Tem um homem morto aqui, o homem está entrando, fugindo dentro desse edifício, desse livro. e o texto diz o seguinte, ela sente seu coração disparar. Lembra quando eu falei que o livro era um cobertor, uma cama? Olha que imagem mais bonita. A personagem está deitada na cama, livro, e coberta. A página do livro é uma manta, é o que aquece, é o cobertor. nos longos períodos em devaneios. Olha que imagem mais bonita de alguém imaginar um livro como um aquecedor, um cobertor, um lugar de repouso que é a cama. Nessa, às vezes, os livros nos deixam no escuro. Os livros não tem que ter a pretensão de nos dar respostas e trazer tudo, mas chegar tudo pronto. Na verdade, eles não fazem isso. E podem te deixar assim, sem uma noção, sem a resposta que você precisa, mas não escuro o que talvez quando entrou. E com isso, dá para a gente pensar que nós não precisamos sacralizar o livro como se ele fosse uma verdade imutável, ou é. Não, porque está escrito é. Será? Está lá escrito porque alguém escreveu, mas é em que? Eu não preciso acreditar 100%. Até é interessante levar nossos alunos a desconfiar do que está escrito. e não aceitar como verdade. Ainda mais na era que nós vivemos hoje, na era da fake news, desconfia de 90% do que está escrito. Então, os livros não têm, eles podem nos deixar no escuro, sim, mas podem te propiciar uma luz para você adentrar nesse conhecimento. Olhando para essa imagem aqui, vamos direto para a fábula do Exopo, O Lobo e o Cordeiro. Aqui também um livro comum. um refúgio, um galpão, um lugar que o carneirinho, o cordeirinho quer entrar. Ele não tem a noção do perigo. Ou o tamanho do cordeiro ou o tamanho do lobo. Embora o lobo está com uma cara serena aqui, não parece estar com tanta fome. Mas é assim, essa imagem me remete a uma escritora, uma fábula que eu já conheço. sem contar, beleza. Nessa, o personagem principal está escalando. Olha o livro aqui, a grossura dele, dá para ver, né? E ele vai se apoiando em gavetinhas. Então, aquelas estantes que a gente guarda livros, guarda coisas na academia, cada um tem a sua. cada uma que ele abre, ele quer ser um explorador. Salta uma planta, uma cobra, um astronauta. O menino vai gambando e cada gadetinha do livro que ele abre, alguma coisa surge. Então, lembrando um pouco dessa coisa do livro, link. Eu clico aqui, abre uma coisa ali e assim por diante. Que é uma possibilidade de informações. E ele finaliza a obra com o livro no universo, como se fosse um globo, um globo terrestre, mas aqui no formato livro, no espaço. Ou seja, o livro é o universo. Adentrar esse universo, da mesma forma que não dominamos o que é o universo, não temos todas as respostas, os livros também não vão nos trazer todas as respostas prontas. Mas vamos possibilitar que adentremos, pensemos, nos posicionemos em relação a N assuntos do momento, ou da realidade. E eu gostaria de finalizar com uma reflexão do Peter Jung, que é um crítico inglês. Ele diz o seguinte, que um bom livro é aquele que gera mais luz do que calor. Então, vamos pensar no mundo da literatura, nessa criança que vai adentrar, que muitas vezes vai ter o contato ou um livro primeiramente na escola, que nem todos os lares, todas as famílias têm. E o professor vai ser a ponta, a travessia que vai ajudar essa criança a ter acesso a esse material. E que os livros lá disponíveis gerem mais luz, iluminem, propiciem que esse estudante cresça, amadureça, aprenda, não seja manipulado e que aprenda a dizer, ó, não gostei, esse livro é ruim, não vale a pena, que desperdício de tempo, mas pelo menos Deus sabe que não vale a pena. temos coisas ruins publicadas aí para a criança, temos com certeza, mas qual que é a nossa função enquanto educadores? Separar o joio do trigo. O livro está lá, leia, mas faça uma crítica negativa, olha, esse aqui não vale a pena, por isso, por isso, por isso, olha que aqui, isso sem sentido. Vejam que beleza tem essa palavra, ensinar a ver, não sacralizando, não idolatrando ninguém, mas deixar que se posicione, que vejam, e a literatura abre esse caminho, ela tem essa possibilidade, porque quanto mais o discurso for aberto, mais estético, mais artístico, mais literário, melhor na construção dos sentidos, que é isso que importa. Bem-vindo ao mundo da literatura.